A gente tá vendo os jogadores se cumprimentando, por sinal eles já estão na expectativa da entrada em campo Vem pro gramado pra você curtir em todo o Brasil O estádio tem capacidade pra 35 mil pessoas Bateu pro gol! Mas desculpa a desinuncia, o futebol mudou Não conseguiu o domínio, recebe com liberdade Tudo pronto, autoriza, começa o segundo tempo na terra da Globo a partir de agora pra você Camisa 32 Teremos uma substituição Protege, traz bem pelo meio Tem uma rifada de gol Falta Vai ser substituído pelo jogador Camisa 8